Olá, meus amores! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz esse lindo organizador para o alfabeto da minha filha, certo? Isso aqui é um tapete, tá? Só que você pode soltar as letras, né? Soltar as letras, estava tudo espalhado, não sabia onde colocar. Então, decidi fazer esse organizador aqui com a garrafa de amaciante. Como vocês viram na foto no início do vídeo, gente, eu peguei um molde de alfabeto, tá vendo? A, B, C, do A e do B e de C e coloquei em cima da garrafa e risquei com a caneta permanente. Depois que eu risquei tudo com a caneta permanente, peguei a tesoura de ponta fina, tá? Cortei aqui, ó, tá vendo? Cortei e cortei aqui, do A e do B. Você não precisa. E coloquei, antes de pintar com esmalte, gente, usei esmalte, ó, rosa, esse amarelo, é bem um amarelo-limão, né? Amarelo-limão e esse azul. Antes de pintar, onde eu podia colocar o durex, eu coloquei. Quer dizer, eu podia colocar nessa parte do A, né? Colocando o durex e pintei tranquilo. Pintei e não sujou, né? Tirar o durex. Na parte do B, só coloquei o durex aqui e nessa parte aqui, tá? Nessa parte aqui não dá pra colocar. Tem que acompanhar com o pincel do esmalte direitinho pra não borrar. E o C também é chatinho. Só coloquei o durex aqui e aqui. Nessa parte aqui não dá. Tem que pintar bem direitinho com o pincel do esmalte. Pinta duas vezes, gente. Dá uma mão, espera secar, depois dá outra mão, tá? Fica bem bonitinho, olha só. Tudo organizadinho. O alfá pra colocar o alfabeto. Olha só como fica legal. Bem organizado. Tá vendo? Pode colocar o que vocês quiserem. Eu coloquei o alfabeto, né? As letras do alfabeto. Pode colocar lápis, materiais escolar, né? Fica bem legal. Olha só. Né? Bem bonitinho. Se gostaram, gente, dá um like, tá? Pra ajudar aí na divulgação. Comenta aí embaixo, compartilha. E quem não é inscrito no canal, se quiserem se inscrever, se inscreve no canal. Tá certo, meus amores? Um super beijo e até as próximas novidades. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto